Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. Coroa de Nossa Senhora das Lágrimas A grande promessa de Jesus, através da recitação deste terço, Jesus diz, Minha filha, tudo que os homens me pedirem em atenção às lágrimas de minha mãe, eu amorosamente lhe concederei. As lágrimas de Nossa Senhora são um verdadeiro tesouro e têm um grande poder. Por meio desta coroa, o demônio será derrotado e o poder do inferno destruído. Arme-se para a grande batalha. Iniciemos o terço. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Eis-nos aqui, aos vossos pés, ó docíssimo Jesus crucificado, para vos oferecermos as lágrimas daquela que, com tanto amor, vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que ela nos dão, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos um dia, no céu, vos louvar por toda a eternidade. Reflexão. Ó minha mãe dolorosa, pelo merecimento da dor que sentis, vendo o vosso amado Jesus, conduzido à morte, impetrai-me a graça de também levar com paciência as cruzes que Deus me envia. Primeira dezena. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Estou mais próxima de vós do que imaginais. Nos vossos sofrimentos chamai-me, e eu vos carregarei em meus braços, dando-vos forças para vencer todas as provações. Reflexão Oh Santa Mãe da dor, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Segunda dezena Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Estou mais próxima de vós do que imaginais. Nos vossos sofrimentos chamai-me, e eu vos carregarei em meus braços, dando-vos forças para vencer todas as provações. Reflexão. Não fuja dos sofrimentos, porque neles está a tua saúde. Terceira dezena. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Estou mais próxima de vós do que imaginais. Nos vossos sofrimentos chamai-me, e eu vos carregarei em meus braços, dando-vos forças para vencer todas as provações. Reflexão Deus não manda nenhum sofrimento sem pagá-lo imediatamente com algum favor. Quarta dezena Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Estou mais próxima de vós do que imaginais. Nos vossos sofrimentos, chamai-me, e eu vos carregarei em meus braços, dando-vos forças para vencer todas as provações. Reflexão Ó amado Jesus, aumenta minha paciência à medida que aumenta meus sofrimentos. Quinta dezena Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Estou mais próxima de vós do que imaginais. Nos vossos sofrimentos chamai-me, e eu vos carregarei em meus braços, dando-vos forças para vencer todas as provações. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos ama no céu. Oração final. Virgem Santíssima e Mãe Santíssima, nós vos pedimos que junteis os vossos rogos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas de Mãe, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa da vida eterna. Amém. Já colatórias finais. Este é um devocional que tem como objetivo mostrar um pouco deste presente do céu para nós, que possamos ser devotos das lágrimas de Nossa Senhora e rezá-lo este terço mais vezes. Pois eis a promessa, por meio desta coroa o demônio será derrotado e o poder do inferno destruído. Arme-se para a grande batalha. Estivemos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A via de oração é o caminho que nos leva a Deus. Se você gostou deste vídeo, curta, se inscreva e ative o sininho. Mãe Imaculada, rogai por nós. Se você gostou deste vídeo, curta, se inscreva e ative o sininho.